Oi gente, hoje a gente vai brincar, o medo não quero brincar junto, quero, tá, vou com brinquedo nenhum, vou brincar de cartão de crédito O cartão de crédito Não tem isso, vocês podem mentir, e esse de quê? Tá, dona, tu quer teu ouro de negrinho? Pode ser, tá bom Tá, vamos começar? Oi moça, eu venho passando, não é assim dona! Tanto que vai passar o cartão de crédito, não, você é muito burra dona Ah o que se a pessoa teve que pagar o cartão de crédito? Só que não pisaram! Agora eu vou brincar de pia Mauro, eu vou brincar de pia, cachorra Faz você, vai ser a pia Você vai ser a outra Tem duas pias em sede, olha aqui Tá Eu vou brincar de lavar roupa Não, a gente vai brincar que a gente é a pia Que nem se brincar de pó de quebrada Ai, boa Oi, pia, tudo bem, pia? Ah, o povo fica brincando Vamos pôr uma coisadinha da pia Outra coisa também Vamos brincar de pia Tá, amor Então vamos pôr primeiro o coração Mas em que é que? Não é da pia Ah, moa Tu quer brincar de pia, é uma pia, mas claro Vou pôr uma comida pra ela Um pato E um algodão Agora vamos pôr uma pia Pronto Operamos uma pia Pia, 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 pia É assim, vamos tirar Vamos tirar Agora vamos pegar as patas Entrem dentro da pia Agora tem beijinhos Eu vou segurar Aguardando Aguardando Ah, que frio Que frio Que frio Que frio Espera A gente vai brincar Mirada pro sol Pra gente Que calor Tá E o público De a gente não fica com fio Pronto Agora a gente vai entrar Dentro da pia 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 É seguro Isso E aí vamos a contar Pia, pia Pia, pia É isso aí Quero cantar pia Vamos lá Pia, 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 pia Contando Pia, pia, pia Pia, pia Já é inverno Vamos daí Manhã Aquecemos E brincar De pó De quebrada Arrego E poder É os cantores pia Também